Na última segunda-feira foi realizado na Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro mais uma sessão. Na reunião foram discutidas algumas indicações. A primeira foi do Edil Luiz Floriano Avelino, sugerindo que seja analisada a viabilidade de promover uma campanha educativa junto aos motoristas para que se conscientizem da importância de respeitar os limites de velocidade. O Edil Carlos Henrique fez três indicações. Sugeriu que seja determinado ao setor competente a implantação de iluminação em frente ao estabelecimento comercial conhecido como Gás do Levi, com colocação de postes semelhantes aos da Praça do Bairro Honduras. Indicou a necessidade da limpeza da estrada Boiadeiros entre os bairros Planalto e Jardim Nossa Senhora do Carmo. E para finalizar, solicitou com urgência o credenciamento junto à Agência dos Correios em Varginha, o procedimento necessário para que os moradores do bairro Porto Rico recebam suas correspondências tempestivamente. Foi aprovado em segunda deliberação dois projetos, onde um trata do assunto sacolinhas plásticas nos comércios e outro a concessão dos chalés a serem instalados na praça. Na reunião realizada nesta segunda-feira, um dos assuntos discutidos foi a permanência dos agentes do PSF. Fazendo uso da palavra, esteve o enfermeiro do PSF do acampamento e presidente do Conselho Municipal de Saúde do município, César Bruno Pedroso, onde falou sobre os trabalhos das equipes do PSFs da cidade. Bruno, representando toda a equipe presente no salão da casa, nos contou que os profissionais foram nomeados através do processo seletivo simplificado público. Bruno nos conta qual a reivindicação realizada no último dia 5 de setembro. Os profissionais que exercem as atividades profissionais nessas unidades de saúde estão com seus contratos vencendo o dia 7 de outubro do presente ano. E o edital do processo seletivo permite a prorrogação por mais 24 meses. E uma lei municipal permite a prorrogação por enquanto existir o programa de saúde da família no município. Diante disto, a equipe busca em meio ao poder legislativo e a população um pacto junto ao executivo para a prorrogação deste contrato, para assim os profissionais continuarem prestando serviços à comunidade. Essa que totaliza 10 mil pessoas, sendo aproximadamente 2 mil famílias atendidas. Essa população já criou um vínculo com esses profissionais. Sabemos hoje, nós profissionais, que criar vínculo não entra noite para o dia. Leva meses, leva ano, leva dedicação, trabalho, respeito com essas pessoas. Então queremos apenas continuar um trabalho que iniciamos há dois anos atrás e que agora está gerando os frutos que vamos colher com o tempo. Bruno faz um balanço geral sobre o que foi dito pelos vereadores na reunião da última segunda-feira e nos conta qual será o próximo passo. Continuaremos com o nosso trabalho, principalmente nas unidades de saúde, com a dedicação junto à população, buscando sempre o bem-estar dos nossos carmelitanos que são cadastrados nas nossas unidades, buscando atendimento integral deles. Torcendo também que a população nos ajude, junto ao Executivo, para que esse contrato seja prorrogado e para que nós continuamos junto com esses municípios no dia a dia, na assistência à saúde. O presidente do Conselho Municipal de Saúde e enfermeiro do PSF do acampamento deixa um recado em nome de todos os profissionais presentes. Os profissionais do PSF sempre buscaram atender a população com respeito, dignidade, profissionalismo, ética e, acima de tudo, buscamos dar o máximo de nós. E sempre continuaremos assim enquanto o Executivo permitir.